Veni, Creator Espíritus, mentre tu orum visita. Sétimo dia da novena de Pentecostes, a novena do Espírito Santo. Eu sou a professora Milene e nós estamos, então, no sétimo dia da novena de Pentecostes. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Intenções. Durante esta novena, em honra do Espírito Santo, nós humildemente imploramos suas graças sobre nós e sobre toda a Igreja Católica, verdadeira e remanescente. Iluminar nosso Papa Bento XVI, para que permaneça bem firme na fé e nos guie sempre no caminho da verdadeira Igreja até Jesus. Vamos fazer um instante de silêncio e colocar as nossas intenções particulares dessa novena aos pés de Nossa Senhora de Pentecostes, para que ela leve até Jesus. Oração preparatória. Vinde, Espírito Santo, e do céu enviai um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador dos bens, vinde, luz dos corações. Consolador Supremo, doce hóspede da alma, suave e refrigério. Nos trabalhos sois repouso, sois alívio no ardor e nas lágrimas consolo. Ó luz beatíssima, enchei até o íntimo os corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça nada existe no homem, nada há de puro. Lavai toda mancha, regai toda aridez, sarai toda ferida. Abrandai o que é rígido, aquecei o que é frígido, encaminhai os desviados. Concedei aos fiéis, que em vós confiam, os sete dons sagrados. Dá-lhes o mérito da virtude, dá-lhes a salvação final e o gozo perene. Amém. Leitura do sétimo dia. É esta a magnífica promessa de Jesus Cristo em favor daquele que o ama. Se me amais, rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito Santo, a fim de que more sempre convosco. Deus, portanto, habita na alma que o ama. Lembremos-nos, porém, de que Deus é cheio de zelos. Quer habitar só na alma e não está contente, se não o amamos de todo o coração e queremos dividir o nosso amor entre ele e as criaturas. O Espírito Santo é chamado hóspede das almas. É o efeito da magnífica promessa de Jesus Cristo em favor daquele que o ama. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que more sempre convosco. Sim, sempre. Porque o Espírito Santo não desampara nunca uma alma, a não ser que seja expulso por ela. Deus, portanto, habita em toda a alma de que é amado, mas declara não ficar satisfeito se não o amamos de todo o nosso coração. Escreve Santo Agostinho que o Senado Romano se recusou a admitir Jesus Cristo no número dos deuses, dizendo que ele é um deus soberbo que quer ser adorado com exclusividade. Se ele não se vê amado acima só, tem por assim dizer, segundo a expressão de São Tiago, zelos das criaturas com que é dividido esse coração, que ele deseja só para si. Numa palavra, como diz São Jerônimo, Jesus é um deus cheio de zelos. É este o motivo por que o Esposo Celeste louva a alma que, semelhante à Rola, vive na solidão escondida do mundo. Não quer que o mundo tenha parte no amor desta alma, deseja-a toda inteira para si. Se ele ainda louva a sua esposa, chamando-a jardim fechado, é porque ela não deixa entrar em seu coração nenhum afeto terreno. Ah, Jesus, não merece todo o nosso amor? Ele nos deu tudo, seu sangue e sua vida. Mais do que isto, não podia nos dar. Se queremos que Deus habite em nossa alma, com a plenitude de sua graça, consagremos-a hoje, de novo, toda inteira e sem reserva, a seu serviço, e repitamos essa nossa consagração muitas vezes durante o dia, especialmente na oração mental, na Santa Comunhão e na visita ao Santíssimo Sacramento. Lembremos-nos de que há três meios principais pelos quais uma alma se pode dar toda a Deus. Primeiro, evitar todas as faltas deliberadas, ainda que pequenas, e, para este fim, reprima o mais insignificante desejo desordenado e mortifique a satisfação dos sentidos. Segundo, escolher entre as coisas boas a melhor que mais agrade a Deus. Terceiro, aceitar com paz e gratidão das mãos do Senhor tudo o que mortifica o nosso amor próprio e, em particular, os desprezos. Lembremos-nos de que tem mais valor aos olhos de Deus um desprezo sofrido em paz e por amor a Ele do que mil mortificações e mil práticas. Ó meu Deus, bem vejo que me quereis todo para vós. Tantas vezes vos expulsei da minha alma, mesmo assim não vos dedignais de nela entrar e unir-vos a mim. Ah, tomai agora posse de todo o meu ser. Dou-me inteiramente a vós. Aceitai-me, ó meu Jesus, e não permitais que eu viva, de agora em diante, um instante sequer sem vosso amor. Vós me buscais, e eu não busco senão a vós. Quereis minha alma, e ela só vos quer a vós. Vós me amais, e eu também vos amo. E já que me amais, prendei-me tão perfeitamente convosco, que não me aparte mais de vós. Ó Rainha do Céu e minha querida Mãe Maria, em vós ponho minha confiança. Orações finais. Ó Jesus, que antes de subirdes aos céus, prometestes aos vossos apóstolos e discípulos enviar-lhes o Espírito Santo para os consolar e fortalecer, dignai-vos fazer descer também sobre nós este Espírito consolador. Vinde, Espírito de sabedoria, e fazei-nos conhecer a verdadeira felicidade, dando-nos os meios para consegui-la. Vinde, Espírito de inteligência, que por vossa divina luz nos fazeis penetrar as verdades e os mistérios de nossa santa religião. Vinde, Espírito de conselho, e ajudai-nos a discernir em todas as ocasiões o que devemos fazer para cumprir com a vossa divina vontade. Vinde, Espírito de fortaleza, e prendei-nos a Deus e aos nossos deveres, de maneira que nada jamais nos possa abalar. Vinde, Espírito de ciência, que único nos podeis dar o perfeito conhecimento de Deus e de nós mesmos. Pedimos-vos esta ciência divina e única necessária para todo o ardor de nossa alma. Vinde, Espírito de piedade, para que saibamos executar com alegria e prontidão o que Deus nos manda e para que, pela unção de vosso divino amor, achemos verdadeiramente leve e suave o jugo do Senhor. Vinde, Espírito, de temor de Deus e faze-nos evitar com o maior cuidado tudo o que possa desagradar ao nosso Pai Celestial. Glória a vós, Pai Eterno, que com o vosso Filho Único e o Espírito Consolador viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, eu espero vocês para o oitavo dia da novena de Pentecostes. Até amanhã. Salve Maria. E oitavo dia. É.